Ela disse eu não sei, sinto você Não quero mais saber o que você tem a dizer Agora me deixe em paz, não tente me entender Pois pra mim tanto faz do que ainda pode acontecer Mil coisas acontecem ao seu redor Você não se percebe pois não pode distingui-las Talvez eu faça diferença que o que resta pra você São somente as coisas que você pode suportar E o que podemos suportar Não vá pensar que eu chorei por você Não vá pensar que eu sofri por você Não vá pensar que um dia vem você Não vá acreditar não em tudo que falou por aí Mas a mentira um dia ela pode me ver Não vá acreditar não em tudo que aconteceu Não vá acreditar não em tudo que aconteceu Mas na verdade sei que esse erro não foi meu Por que eu não sei que esse erro não foi meu Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Não vá acreditar não em tudo que eu fiz Eu destilei meu sangue em algo forte Pra que eu pudesse me sentir melhor Mas do contrário eu me senti pior Usei nesse artifício procurado Por ter perdido quase amor Por ter perdido quase amor Não vá pensar que eu chorei por você Não vá pensar que eu sofri por você Não vá pensar que um dia amei você Que um dia amei você G1 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 Legenda por Sônia Ruberti